O que é que eu vou fazer? 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 Ela é titular? O que é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que é 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 que eu vou fazer? o 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 que eu vou fazer? eu vou fazer? o que eu vou fazer? o que eu vou fazer? o que eu vou fazer? eu vou fazer? o que eu vou fazer? o que eu vou fazer?